Olá, essa semana estamos usando a novela Pantanal como pano de fundo, como exemplo para alguns problemas que ocorrem na sociedade. Vamos falar hoje da violência familiar e vamos ter como exemplo o caso da Maria e do Tenório. A Maria vinha sofrendo humilhações, abuso psicológico, tinha sido apelidado de Maria Bruaca e por aí vai. A gente, quem está acompanhando a novela, sabe que a coisa mudou um pouco, que ela começou a lutar contra esse tipo de abuso. Mas o importante para a gente aqui é perceber que a Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, de 2006, ela contempla, ela considera a existência de outros tipos de violência que não só a violência física. Então as humilhações, abuso psicológico são tutelados pela Lei Maria da Penha. Abraço.